Deputados da base aliada do governo Bolsonaro se empenharam ontem em proteger o ex-juiz Sérgio Moro durante a audiência na Câmara dos Deputados. Um deles foi o coronel Armando, do PSL de Santa Catarina. Ao falar mal de Cuba, ele disse que milhares de pessoas fogem de lá de carro com destino a Miami. O deputado parece ter esquecido que Cuba é uma ilha. Mas o ponto alto foi a entrega de taça a Sérgio Moro pelo deputado Boca Aberta, do PROS do Paraná. Veja. Neste momento entrego o troféu da Champions League ao senhor, que equivale aqui na gravura. Eu fiz questão de colocar Sérgio Moro, a maior estrela do combate à corrupção brasileira. Beijo no coração, Sérgio Moro. A paz de Deus. Eu peço... Eu peço que... Eu peço que retirem das... Eu peço que retirem... Eu peço que retirem... Microfone, por favor. Microfone, por favor. A audiência de Moro terminou em tumulto, às nove e meia da noite, após a intervenção do deputado Glauber Braga. A história não absorverá o senhor. Da história, o senhor não pode se esconder. E o senhor vai estar, sim, nos livros de história. Vai estar nos livros de história como um juiz... Como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar como fato consumado um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa, uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é. Um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz ladrão. Depois dessa fala do deputado, a tropa de choque formada por deputados governistas tumultuou a audiência. Moro saiu por uma porta lateral, chamado de Fujão. Fujão! 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 Para o comentarista João Caires, o noticiário internacional ajuda a entender a participação de Moro na prisão de Lula e a indicação dele para ministro de Jair Bolsonaro. E eu vou aproveitar e ler para vocês aqui porque é muito interessante a leitura, eu recomendo. Foi escrito por Benjamin Fogel, vocês podem procurar na internet, está lá, procurar Independente, Lava Jato, vai encontrar pelo nome de Benjamin Fogel. Então, a Lava Jato era celebrada internacionalmente e Moro, um homem que mandou Lula para a prisão, anunciado como um cruzado incorruptível anticorrupção. No entanto, recentes revelações encabeçadas pelo The Intercept e o jornalista Glenn Greenwald abalaram as bases da política brasileira, revelando uma investigação e um juiz que regularmente se envolvia em práticas ilegais e antiéticas para obter resultados, muitas vezes por motivos políticos partidários. Os efeitos desestabilizadores e radicalizantes da Lava Jato na política brasileira suscitam a questão. A cura foi pior que a doença? Então, algo para a gente pensar. Quando ele fala em motivos políticos partidários, está muito claro. Moro hoje é ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que com a prisão de Lula ajudou Bolsonaro a ser eleito, porque todas as pesquisas diziam que Lula ganharia, inclusive, no primeiro turno. E o próprio Jair Bolsonaro já suscitou colocar Moro na Suprema Corte, ou seja, o maior cargo de juiz. Ou seja, um juiz de primeira instância, que não passaria nem pela segunda, nem pela terceira, não seria juiz de cargo superior, sairia direto da primeira instância para a Suprema Corte brasileira. Então, esses são os objetivos, os motivos políticos partidários que o jornal coloca aqui. Mas eu gostaria de ler mais um parágrafo e recomendo de novo a leitura disso daqui. Lula foi condenado por Moro por receber melhorias em um apartamento à beira-mar de uma construtora, como suborno, e pegou 12 anos de prisão, apesar de nunca ter morado no apartamento mencionado. Lula liderou todas as pesquisas por uma margem considerável, até que sua candidatura foi bloqueada. Essa decisão tem sido questionada por figuras legais brasileiras e internacionais, em todo o espectro político. Ou seja, não é só de esquerda, então em todo o espectro político, figuras legais brasileiras e internacionais têm questionado. Por quê? Porque essa questão é baseada em evidências suspeitas e no testemunho instável de um único homem de negócios. Esse homem de negócios é o senhor Léo Pinheiro, ao que eu citei num outro comentário. Proprietário do OAS que teve que fazer três delações. Enquanto ele não incriminou o presidente Lula, o senhor Sérgio Moro não deu liberdade para ele. A partir do momento que ele incriminou Lula, ele foi solto. Então, gente, independente de gostar de Lula ou não, nós estamos diante de um caso totalmente de corrupção da justiça brasileira. E se não discutirmos a questão da liberdade do presidente Lula, e não é só o presidente Lula, em virtude da Operação Lava Jato, milhares de pessoas estão presas ainda por causa daquela discussão de prisão em segunda instância, sendo que a nossa Constituição prevê que só pode ser preso depois do transitado e julgado, ou seja, depois da última instância condenar o réu. Então, milhares de pessoas estão presas por causa dessa questão da Lava Jato. Então, é uma questão de justiça não só para o presidente Lula, que, como estamos vendo, cada dia é um preso político, como também de milhares de pessoas que estão presas sem motivos, porque, inclusive, nem foram julgadas. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o requerimento do senador Randolfe Rodrigues para convidar o jornalista Glenn Greenwald. No requerimento, Greenwald é convidado a prestar informações sobre troca de mensagens por meio do aplicativo Telegram entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Delanhon, coordenador da Lava Jato. Ainda conforme o documento, o jornalista vem sofrendo publicamente ataques do governo, o que torna sua presença fundamental para o esclarecimento de um assunto que vem trazendo enorme repercussão para o país. A ONG americana Freedom of the Press Foundation, que atua na defesa da liberdade de imprensa, considera que a investigação da vida financeira do jornalista Glenn Greenwald pelo governo brasileiro pode ser um pretexto para tentar processá-lo pelas reportagens sobre a Lava Jato. A ONG classifica de perturbador o fato de que a investigação partiu da Polícia Federal, comandada por Sérgio Moro. No Brasil, jornalistas também reagiram ao ataque de Moro ao site Intercept. A apresentadora da Globo News, Mônica Wadvogel, citou a recente aprovação de um dispositivo contra abuso de autoridade. Já para a jornalista Eliane Brum, a perseguição de Sérgio Moro a Glenn Greenwald é um dos maiores ataques já feitos à liberdade de imprensa. Em São Paulo, a Associação de Correspondentes Estrangeiros denuncia a pressão de Sérgio Moro sobre Glenn Greenwald por entender que a iniciativa é grave e fere a liberdade de imprensa. Situação que não corresponde à de um governo eleito democraticamente. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.